Fala, cambada! Eu sou Rodrigo Giacom e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu camarade meu, ontem foi feriado, 15 de novembro e bicho, hoje emenda, pra você que tá em casa aí sem fazer nada, 11 horas da manhã é o horário que esse vídeo tá indo pro ar, já tá na hora de beber, fi, ativa o modo Fábio Assunção e toca o pau, vamos começar cedo, porque, ó, ontem foi dia 15, você emenda hoje dia 16, 17 e 18, se você tá assistindo, né, no primeiro dia, no lançamento, sábado e domingo, aí você emenda dia 19 e dia 20, é dia da consciência negra, fi, então, ó, tamo junto, vamos emendar esses três dias e vamos começar a beber hoje, porque, meu, sexta-feira é dia de maldade, então, primeiro, dá uma olhadinha no que você vai precisar. E agora que você já viu, vamos fazer o nosso Ginlet, porque é muito fácil, fi, é só misturar três coisinhas aqui e beber, só não, é, ache que vai ser bebida tranquilinha, porque Gin já parece aqueles perfumes daquela sua tia alcoólatra, que quando acaba a cachaça, ela vai lá na penteadeira e, é, tem cheiro de perfume, essa pô, por isso que eu gosto tanto. Vamos começar a fazer, então, ó, pega a tua coqueteleira com gelo, você vai colocar o seu suco de limão, lembrando que as medidas estão na descrição do vídeo, xarope de açúcar, que eu já falei como fazer bastante vezes, bastante, ficou isso que é, bastantes, bastantes vezes. Não, eu já ensinei você a fazer isso, é o seguinte, pega um copo de água e um copo de açúcar, bota lá na panela, dá uma aquecida, faz isso diluir, deixa gelar, é uma medida para cada um. Xarope de açúcar, e agora, filho de Deus, olha aqui, ó, pega o seu Gin. Isso daqui é forte, não vá se enganar e achar que é bebida tranquilinha não, porque não é. O que você vai fazer agora? Gelar esta parada, ó. Mexe até ficar geladinho. Ó, radelinha de limão. Já dá uma enfeitada aqui, joga umas ali dentro também, que fica legal. E agora, pode servir com gelo, porque ele vai ajudar a diluir, porque, como eu falei, é forte. Olha que belezinha. Ele não fica doce, você coloca pouco xarope de açúcar, o Gin é forte, o limão só dá uma quebrada, então, pisa devagarzinho, porque senão você vai se lascar. Meu, fica animal, mas não é birita pra você. virar, filhão. 60 ml de Gin, que tem 43% de teor alcoólico, nesse caso aqui. Se você é meio dodóizinho, muito forte, bota num copo longo, mete água tônica, e você vai fazer um Gin tônica, que fica bom também, mas esse aqui é mais porrada, tá caindo esse limão, não quer ficar aqui, nem ele quer ficar aqui. Então, faz, experimenta que vale a pena. Se você for menor de idade, não vai fazer, né? Toma só o suquinho de limão. Se você for menor de idade, beba com moderação, não vai beber e sair dirigindo por aí, porque não pode, você vai se matar, vai colocar o restante dos seres humanos, desse mundo em risco, e não pode. E ó, sexta-feira foi um feriado ontem, o feriadão só começou, então curte na manha, pra você não estragar o seu feriadão. E você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, vem Godzilla, que você não repete de ano. E lembrando que tem dois vídeos aqui do lado, clica lá, vai lá, assiste, tem vídeo de bebida, de comida, tem visita, tem muita coisa legal, se não é inscrito, se inscreve aqui na cabecinha do Godzilla, se você veio por outros meios e ainda não é inscrito, ajuda a gente a crescer cada dia a mais, trazer mais coisa pra vocês, e ó, não deixa de deixar o seu like, então vem, que eu vou continuar bebendo. e aí, e aí, e aí, Obrigado.